Por conta da Semana Nacional de Combate à Hipertensão, diversas ações acontecem na capital para reforçar a importância dos exames preventivos para combater essa doença que atinge milhões de brasileiros. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada dois minutos uma pessoa morre vítima de doenças cardiovasculares no país. São 344 mil mortes a cada ano. Seu Antônio é hipertenso e há décadas tenta controlar a doença que contribuiu para elevar esses números. Eu tiro em casa, eu tenho empregado, tiro em casa, tiro aqui, tiro em qualquer lugar, sempre dá de 15 por 8, 15 por 7, 15 por 6. Apesar da precaução, a pressão do aposentado de 75 anos ainda tem ficado acima do normal. É uma pressão um pouquinho mais elevada, mas como ela é o senhor de idade, ele tem diversas comorbidades, provavelmente tem diabetes, é uma pressão um pouco mais difícil de controlar, né? Tem que estar sempre acompanhando com o médico e vendo se você está tomando o remédio certo e principalmente acompanhando com o cardiologista. Dos 40 milhões de brasileiros que sofrem de hipertensão arterial, somente 20% mantém a pressão controlada. O restante corre o risco de ter um infarto ou derrame. Esta manhã, profissionais da área da saúde promoveram no Parque Municipal do Idoso, na zona centro-sul da capital, atendimento para a prevenção da pressão alta, doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no sangue, além de outras atividades. Hoje a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Antes que aconteçam as alterações, é necessário que a gente verifique, né? Sempre como é que está a pressão arterial, que a gente oriente esse idoso a ver esses sintomas. Seu Arnaldo também é hipertenso e ressaltou a importância de receber as orientações dos profissionais. Se a gente não se cuidar, né? Eu já com 70. A hipertensão arterial, quando não tratada adequadamente, pode provocar sérias complicações no organismo. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça na região da nuca, tonturas, náuseas, mal-estar, palpitações, sangramento pelo nariz, visão de pontos luminosos e inchaço nas pernas. Os especialistas alertam que medidas simples, como alimentação saudável e a prática de atividades físicas, ajudam na prevenção. Essa professora aposentada tem a pressão normal e sabe bem o que fazer para se cuidar. Sempre a minha pressão é normal. Eu faço atividade física aqui no parque, eu faço ginástica elaborada, eu faço ioga. Isso aqui é a nossa vida. Esse parque aqui é uma renovação diária da nossa vida. Legenda Adriana Zanotto